Passione, as emoções da última semana. Você caiu na armadilha, cara. Clara é desmascarada. O Diogo é um investigador de polícia. E descobre que Totó preparou todos os detalhes de um grande plano para colocá-la na cadeia. Você tem que fazer companhia pra tua avó, lá, atrás das grades. Hoje, Passione.